Me explica, meu irmão, tava indo tudo bem, mas você pula muito, o que é isso? É balé. É balé? Balé esquisito, mas é assim, deve ser assim que você conhece. É, eu coloco assim aí e fico. E você falando inglês tão bem, você deve ser muito viajado. Graças a Deus, eu, inclusive eu conheço, eu conheço até o exterior. Aposto, eu conheço mais que tu. Eu conheço Grécia, Roma, Chile, Japão, que diabo é isso? Que diabo é isso? Ah, deve ser duas cearenhas perdidas em São Paulo. Elas tão atrás do hotel, deve ser isso. Diabo é isso? Diabo do meu ódio. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Elas tão procurando um hotel, deve ser. Talvez. Mas então, Tirilica, além do exterior, eu conheço todo o Brasil, né? É? Eu conheço todo o Brasil. Eu conheço o quê, tu? Olha, eu conheço Grécia, Roma, Chile, Japão, Peru, a gente... Ah, besteira, eu conheço a Grécia, a Gris, a Grossa não. Mas o resto eu conheço tudinho. Não, mas vamos viajar só no Brasil. O lugar que tu ia daqui pra lá, eu vim de lá pra cá. Então vamos começar uma grande viagem. Bora. Eu passei em Teresina, no Piauí. Eu passei no Piauí de Teresina, de lá pra cá. Eu passei em Mata Virgem. Eu passei a Virgem na Mata de Lá Vagar. Eu passei em Caratinga. Eu passei Catinga na Cara, de lá pra cá. Eu passei em Santa Jojoba. Eu passei na Jojoba da Santa Opecada. Mas eu passei... Eu passei em Barbacena. Passei na Sena da Barba de Lá Pra Cá. Eu passei em Recife, no Pernambuco. Passei no Pernambuco do Recife de Lá Pra Cá. Eu passei em Paudalho. Eu passei a... aonde? No estado do Pernambuco, passei em Paudalho. Eu temperei essa desgraça de Lá Pra Cá. Eu temperei, temperei. Eu passei em Salvador, na Bahia. Passei na Bahia do Salvador de Lá Pra Cá. Eu passei no Olho do Rabo da Pimenta. Eu passei pimenta na... Ardeu, mas eu passei. Passei de uma vez, eu nem senti. Eu passei no Rio de Janeiro. Passei no Janeiro do Rio de Lá Pra Cá. Eu passei em Cubatão. Eu passei em Cubatão no como? No estado de São Paulo, passei em Cubatão. Eu passei... Nesse lugar, se eu passei, foi arrudindo assim. Diretamente, eu não conheço. Mas não vou mentir, não. Tá certo. Não vou mentir. Mas eu fui na tua terra. Fui em Minas Gerais. Gostou? Trago notícias da sua fomeação tudinho. Como é que vai meu pai? Tá que é um toque. De gordo? Não, de chifre. Opa. Não morri, não? Não morri porque minha mãe é direita. É mesmo. A família dela é uma família direita. O seu irmão, o Zequinha, abriu, foi uma loja. Tá rico. Tá preso. Abriu pra roubar a polícia. É isso, é brincadeira. O que é isso? Agora o seu irmão, o do meio, o João. Olha o João, ó. Casou. Morreu. Ele não casou mês passado? Mas morreu. Agora o José não morreu, não. Graças a Deus. Mataram. Ah, tá passando mal, já. Deram duas facadas com a mais linda do mundo. Linda as facadas no meu irmão? O enterro, a besta que foi linda. O enterro. Ah, porque ele era muito querido. O enterro saindo e os amigos cantando, bem feito, bem feito. Muito emocionante. O pessoal ri porque não é a família de vocês. Agora você não tinha um tio que tinha uma perna de pau? Colocou uma perna mecânica. Não deu cupim na perna dele, ele caiu. E é falado. Mas tu tá aí brincando com a minha cara? Tem condição de negócio desse, tá? Depois que o Tiririca fez o CD, ele ficou assim. Eu tô com problema mesmo. Eu tô cheio de problema. Qual é o problema? Eu tô com problema de músicas. Como assim problema de músicas? Tudo que eu falo, eu meto música no meio. Eu só penso em música, eu só falo música. Mas isso é normal, depois do lançamento de um CD, né? Eu acho que é. Você tá até mais gordo. Tô. O que é que você tá comendo? O que é isso? O que é isso? A lenda é carnalha. O que é isso? A lenda é carnalha. Tá bonito, 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 bonito. Isso é o meu inglês. O Tiririca, você é de onde? Eu sou brasileiro. Esse é o meu país. Eu sou brasileiro. Só pensa em música. Você só pensa em música e tá pensando que eu sou o quê? Ninja. Aí tá certo. Seus cabelos na roda, eu vou me enxergar. Bujão é o teu amor. Para com essa palhaçada. Para com isso, senão eu vou descer do palco. E vai descendo na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa. Desce, mais, desce, mais. Eu só penso em música, não sei o que é isso, senão. Mas eu sei o que é isso. É porque você está me traindo. Tô mesmo. A traição é séria. Tô mesmo. Só falta eu saber o nome dela. Florentino é o nome dela. Florentino é o nome dela.